Ora bem vindos a mais um vídeo de pesca. Este vídeo foi feito a bordo do Joquinha. Neste dia tive a companhia do dono do bar, Carlos Champaio, do filho, João e de um colega meu, Rui Oliveira. Pescámos maioritariamente com uma joa branca. Foi uma manhã bastante divertida, com muito, muito peixe. Peixe de qualidade e de bom tamanho. E optei por usar apenas o Anzol, em vez dos normais 2 ou 3 que se pescam na fundeada. Por opção própria, porque estava mais numa descontração basicamente do que de encher a arca. Até porque acabei por devolver tudo, à exceção da Fanec. Como os pescadores de Mara sabem, não há a mínima hipótese. A partir do momento em que as apanhamos, os olhos saltam fora. E não se safam devido à descontração. Espero que gostem. E esta é mais uma série de vídeos diferentes que vou fazer. Já não vou estar sempre a pescar a mesma espécie, com mostras. E assim vou tentar diversificar ao máximo as espécies capturadas, como um pescador de multispecies deve fazer. Música 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 Música